Maria, Maria é um som, é a flor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta Aê, 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 aê De uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta Aê, 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 aê De uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta